Não é fácil não pensar em você Não é fácil, é estranho Não te contar meus planos Não te encontrar todo dia de novo No momento eu tomo meu café amargo Ainda pode pede, um dia te terá ao meu lado Na verdade, eu preciso aprender Não é fácil, não é fácil Onde você anda, onde está você Toda vez que saio me preparo totalmente te ver Na verdade, eu preciso esquecer Não é fácil, não é fácil Não é fácil Todo dia de manhã Se você quisesse ser tão legal Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal Na verdade, eu não consigo esquecer Não é fácil, é estranho Não é fácil, não é fácil Não é fácil, é estranho Não é fácil Não é fácil, não é fácil Não é fácil Obrigado.